Salve pessoal, hoje aqui nas Pílulas Vermelhas vamos iniciar, por assim dizer, uma espécie de mini cobertura, não temos aqui nenhuma grande pretensão jornalística, por aí vai, mas fazer um certo acompanhamento dessa cúpula dos BRICS em Kazan, especialmente do papel ou participação do Brasil nessa cúpula dos BRICS. Bem, nós sabemos que essa cúpula dos BRICS tende a ser a cúpula mais importante de sua história, excetuando talvez a de sua própria fundação, é claro, e evidentemente nós teremos que compará-la à cúpula anterior, à introdução ano passado de alguns novos membros, e aquela cúpula anterior já havia sido a cúpula mais importante da história dos BRICS desde a cúpula de sua fundação, então é com base nesse parâmetro que nós poderemos fazer aí uma análise, fazer uma comparação ao longo dos próximos dias, pelo menos logo após o término da cúpula. Bem, por que que essa cúpula está sendo antecipada como uma cúpula extremamente importante, como o evento geopolítico do ano e como a cúpula dos BRICS mais importante de sua história, talvez? Bem, em primeiro lugar nós sabemos que existe uma tendência à introdução de novos membros, e houve aí uma grande solicitação formal de ingresso nos BRICS, bem como também uma quantidade ainda maior de demonstrações de interesse, né? São coisas diferentes, houve alguns países que pediram patrocínio, por assim dizer, de membros atuais para ingressar nos BRICS, incluímos aí, por exemplo, aqui do nosso continente, Bolívia e Venezuela, e alguns outros países fizeram aí uma declaração pública de interesse. Então, existe uma certa expectativa em relação a uma nova expansão, mesmo que modesta, durante essa cúpula de Kazan. eu estava comentando aqui, precisamente sobre a solicitação de ingresso da Bolívia e da Venezuela, né? E nós sabemos da presença de alguns outros países que teriam feito essa solicitação. Entre os que fizeram solicitação formal mesmo, nós temos aí a Bolívia, Venezuela, Cuba, aqui do nosso continente, da África, nós tivemos o Zimbábue e o Senegal, da Ásia, você tem um número bem maior de países, nós temos que recordar que a Arábia Saudita não formalizou o seu ingresso, ok? Então, a Arábia Saudita, ao contrário do que muita gente diz, não é membro dos BRICS. Então, bem, além de uma possível formalização de ingresso, você tem as solicitações do Bahrein, do Bangladesh, do Kuwait, da Malásia, do Paquistão, da Palestina, da Síria, da Turquia, da Tailândia e do Iêmen. E no caso da Europa, nós temos aí as solicitações do Azerbaijão e de Belarus. Bem, existe a possibilidade de não haver uma expansão propriamente dita nesse momento. O Brasil é um dos países, ou é o principal país, que está tentando impedir uma expansão dos BRICS. É necessário apontar, é necessário falar isso, né? Então, talvez, se dê aí, primeiro, uma formalização das regras de ingresso, sem já uma votação para ingresso dos países que sejam, né? Não obstante, se houver a introdução de novos países nos BRICS, eu diria que Senegal acaba sendo uma opção interessante, você não tem ainda nenhum país da África Ocidental, e você tem apenas, no que concerne a África Subsaariana, você tem apenas a África do Sul. O Senegal, ele é um bom candidato por uma série de motivos. Além da posição estratégica na África Ocidental, uma posição, inclusive, que nos interessa, né? Favorece o Brasil, a projeção internacional brasileira, a área litoral da África Ocidental tem uma conexão, por assim dizer, bastante fácil com os portos do Nordeste brasileiro. É um país que passou por uma virada anti-ocidental nos últimos anos, porém, uma virada anti-ocidental completamente democrática, né? É um país que teve eleições recentemente, em que ganhou um candidato que poderíamos chamar de pró-Rússia, pró-China, pró-BRIX, anti-Estados Unidos, anti-França, mas isso se deu em eleições que nem tiveram qualquer questionamento internacional, tá? Então, pra pessoas preocupadas, como o Brasil parece estar, pessoas preocupadas com a transformação dos BRICS, sem uma plataforma anti-Ocidente, por aí vai, o Senegal, pelo menos, não vem com uma imagem que poderia ser pintada como antidemocrática, como é o caso, por exemplo, de Burkina Faso, Níger, Mali e alguns outros países desse continente, né? Nas Américas, apesar de eu considerar de uma perspectiva estratégica e até da perspectiva do uso dos BRICS como veículo da multipolarização geopolítica do mundo, apesar de eu achar, em uma ordem de prioridade, a Venezuela mais interessante, como a Venezuela está envolvida em uma série de polêmicas, eu não me surpreenderia se preferissem situar a Bolívia como parte dos BRICS. Pro Brasil, a Bolívia é bastante interessante, porque a Bolívia é o estado que geograficamente melhor encarna o conceito geopolítico do Hartland, né? Quanto a sua posição, como eu falei, posição geográfica, efetivamente, no centro do continente, com acesso a vários estados, com conexões com a bacia do Amazonas e também com a bacia do Prata, e já existem projetos logísticos, né? vinculando a produção agrícola boliviana e gás também, tanto na bacia do Amazonas como a bacia do Prata. E pro Brasil, é estratégico promover uma integração específica Brasil-Bolívia exatamente por conta desse papel estratégico da Bolívia, que pode, vamos supor, uma Bolívia dominada por interesses geopolíticos ocidentais, fragiliza bastante a segurança brasileira, ok? Então, assim, o ingresso da Bolívia é bastante interessante. Pegando ainda ali a Europa, é evidente que já está na hora de Belados ingressar nos BRICS, é um país que oferece também uma série de vantagens interessantes, tanto no âmbito agrícola, como no próprio modelo econômico, que é bastante único, que tem as suas particularidades que podem ajudar nessa transição multipolar. Mas existem algumas informações de que o Brasil estaria votando contra o ingresso de Belados nos BRICS, o que é lamentável. E aí, desses vários países da Ásia, eu ainda acho cedo para o Paquistão entrar nos BRICS, não obstante o acordo China-Índia, que está saindo, o acordo fronteiriço, que promete pacificar de vez as relações Índia-China, pode abrir o caminho para também a pacificação Índia-Paquistão. Por outro lado, eu acho interessante uma presença da ASEAN, eu acho uma pena que a Indonésia não formalizou ingresso, eu acho uma pena que o Vietnã não formalizou a solicitação de ingresso, esses dois países, tanto a Indonésia como o Vietnã, como os dois juntos, estariam bem entrando nos BRICS, que seriam úteis para o projeto dos BRICS, mas na ausência desses países especificamente, eu colocaria aí que a solicitação da Malásia pode ser interessante. Aqui, vejam só, pessoal, eu não estou pensando o BRICS como aliança militar dos países contra hegemônicos, por isso que eu não mencionei a Síria, por exemplo. A Síria como um país que ainda está em guerra civil, ou mais precisamente ainda sofre com uma guerra, porque é uma guerra dirigida a partir do exterior, é um país em uma situação militar ainda bastante fragilizada, apesar de eu ser radicalmente pró-Assad, eu não acho que é o momento exatamente de introduzir a Síria nos BRICS. O Bangladesh, se não tivesse passado pela Revolução Colorida recente, eu diria que o melhor candidato seria o Bangladesh. Como passou por essa Revolução Colorida, a gente não sabe qual que é a situação do Bangladesh. Quer dizer, eu sei, né? A gente sabe que é um país agora governado por um Nobel da Paz, é um país hoje pró-Ocidente, não faz sentido. Turquia, por mais que a gente possa valorizar as declarações recentes do Erdogan, as declarações anti-Israel, as declarações de simpatia, de interesse do Erdogan em relação aos BRICS, é um país da OTAN, pessoal. É um país da OTAN. A Turquia continua conduzindo e apoiando operações militares em território sírio. E o controle do Estado turco pelo Erdogan é cada vez mais frágil, né? Ele sofreu um revés importante nas últimas eleições. Então, eu acho muito prematuro introduzir a Turquia nos BRICS. Eu considero completamente inadequado, absurdo, introduzir um membro da OTAN nos BRICS, né? Então, assim, essas aí me parecem ser as candidaturas mais promissoras, ok? Senegal, Bolívia, talvez queiram botar o Bahrein, né? A partir do momento que entrou o Emirado dos Árabes Unidos, botar algumas dessas, entre aspas, micro-nações árabes, né? É algo que é possível. Mas eu estou aqui colocando uma perspectiva puramente geopolítica e estratégica, tá? Então, assim, Bolívia, Senegal, esqueci de mencionar Tailândia, Tailândia talvez seja até mais interessante do que a Malásia, né? Na perspectiva geopolítica, entra ali, no caso da Malásia, a preocupação com o estrito de Málaca, né? Mas a Tailândia tem um histórico interessante, tem aí uma uma via de desenvolvimento também bem interessante, pode vir a ser um bom parceiro. E no caso europeu, Belalos, evidentemente, tá? essas aí me parecem as candidaturas mais interessantes. Porém, como eu falei, eu não me surpreendo se não entrar ninguém e que eles decidam formalizar o processo de ingresso. Ainda assim, seria uma grande notícia pelo fato de que uma formalização do processo de ingresso dos BRICS indicaria uma elevação no caráter de seriedade dos BRICS e, portanto, uma maior capacidade de enfrentar as instituições e aos contextos hegemônicos unipolares, ok? Uma transformação dos BRICS de plataforma em organização me parece fundamental. Eu espero que haja alguma iniciativa nesse sentido, né? a transformação da atual condução anual em uma presidência executiva de fato dos BRICS seria interessante. Fala-se, mas eu não ouvi falar em nada nesse sentido, tá? Fala-se na criação de uma plataforma intermediária que, na prática, sinceramente, eu já vejo o BRICS Plus como isso, ok? Eu já vejo o BRICS Plus como isso, mas fala-se mesmo na criação de um estágio intermediário entre não-membro, entre mero interessado e membro pleno, estágios intermediários com critérios, tipo tal como existe ali para o país que quer entrar para a União Europeia, uma série de requisitos, objetivos e por aí vai. Fala-se na construção de um sistema desse tipo, né? Para que não seja simplesmente um clube de amigos. Por outro lado, o modelo clube de amigos é interessante por dificultar mais a introdução de cavalos de Troia. Não vai acontecer, por exemplo, da França, do Macron iniciar o processo e dizer ali que atendeu todos os requisitos e, portanto, o BRICS é obrigado a abrir as portas para o Macron porque a França cumpriu os requisitos, né? Então, assim, sendo aí um clube de amigos, sendo aí uma uma plataforma dos nossos, né? Só quem tem aí o nosso tapinha nas costas pode entrar, não tem critério, tem as suas vantagens e desvantagens. Eu acho interessante aí as vantagens e eu acho que para criar critérios, portanto, que permitam a qualquer país entrar, tem que ser critérios rígidos, critérios rígidos que, não obstante, deem margem para que os países mais contra-hegemônicos da plataforma vetem tentativas de infiltração. Não tem como colocar ali explicitamente já não pode ser membro da OTAN, os caras teriam que botar o dispositivo, não pode, não será permitido o ingresso de país que seja membro de aliança militar, alguns vão dizer qualquer aliança militar, mas seria muito genérico para a Rússia hoje, que desenvolve parcerias militares profundas, que podem acabar virando alianças militares, então, assim, não será permitido o ingresso de país envolvido em aliança militar que esteja engajado em conflitos diretos ou indiretos, portanto, proxy, com países que são membros do bloco, ok? Dos BRICS, o que já excluiria ali todos os países da OTAN e de uma série de outros arranjos internacionais, álcools, ansos, e por aí vai, ok? Então, assim, em relação a perspectivas de ingressos nos BRICS, você tem esses cenários, pode não entrar ninguém, se entra alguém, os países melhores cotados, na minha opinião, são aqueles, são os países mais interessantes e pode surgir aí critérios mais rígidos e objetivos e algum tipo de plataforma intermediária, na verdade, um estágio intermediário para o ingresso nos BRICS. Mas, claro, a grande atenção tem sido roubada, por assim dizer, precisamente pelas possibilidades envolvendo tanto a desdolarização quanto sistema de pagamentos, temas que se vinculam. quando a gente fala em desdolarização, fala-se aí, por exemplo, no UNIT, né? Você teve aí também, fala-se aí no UNIT, mas os detalhes do UNIT ainda são bem nebulosos, né? Os boatos que existem falam na possibilidade de uma moeda puramente uma moeda exclusiva para o comércio externo, uma moeda barra parâmetro exclusiva para o comércio externo que tenha como lastro, por assim dizer, como fundamento, como parâmetro, uma cesta de recursos, com destaque aí para o ouro. Não é casual que China e Rússia têm adquirido bastante ouro nos últimos anos, especialmente a China. Então, fala-se nisso sobre o UNIT, não apenas ouro, mas também gás, petróleo, por aí vai. É claro, a cúpula de Kazan será utilizada também para uma série de acordos bilaterais interessantes, né? Que eu até posso comentar um pouco em breve. E aí, claro, você tem também a questão do sistema de pagamentos. Existe aí um Brics Pay circulando, um cartãozinho aí que não depende do sistema Swift. Existem uma série de iniciativas, a Nicarágua, por exemplo, adotou o Mir para poder se esquivar de sanções. O Mir, no caso, é o sistema de pagamentos russo, né? Então, é possível que haja algum desenvolvimento interessante nesse debate sobre o sistema de pagamentos, né? Que é o mecanismo que vai permitir a qualquer país do mundo escapar com mais facilidade de sanções, especificamente das repercussões bancárias e financeiras das sanções ocidentais. Em relação a acordos bilaterais, eu recomendo que o pessoal fique de olho nas reuniões que vão ocorrer entre o Vladimir Putin e o Massoud Pesestian, porque vai haver aí uma assinatura de um acordo de 100 anos, né? Um acordo de amizade com aí uma... um prazo, por assim dizer, de 100 anos que na dimensão energética pode resultar na construção aí de um duopólio do gás, né? Porque juntos Rússia e Irã têm o potencial de controlar o mercado mundial do gás, pode ser que já haja algo indicando um interesse desses países de manipularem o mercado do gás, mas a atenção principal evidentemente está na questão militar, né? Existem expectativas de que haja ali uma dimensão militar importante nesse acordo de amizade que será feito entre a Rússia e o Irã. E o Brasil nisso tudo? Bem, pessoal, infelizmente o presidente Lula teria tropeçado durante o banho, caído, batido com a cabeça e a recomendação médica seria de não viajar. Portanto, ele não viajará. Acaba sendo uma triste coincidência, uma coincidência nefasta, evidentemente. Aqui eu não quero evidentemente entrar em nenhum tipo de teoria da conspiração, mas sim, é uma, no mínimo, uma urucubaca, uma macumba braba aí contra o Brasil. Eu já vi uma série de especulações, mas como eu falei, eu não vou entrar em nenhum tipo de especulação. eu achei coincidência demais, eu achei estranho, eu achei desagradável, mas os fatos são os fatos, o que temos são essas informações. Eu acho que não haverá nenhuma coincidência do tipo quando for ocorrer o evento do G20, em novembro aqui no Brasil. Acho que não vai acontecer do Lula cair e bater a cabeça e não poder se fazer presente no encontro do G20, no qual haverá aí os líderes ocidentais e por aí vai, Putin não estará presente, etc. Eu chamo aí de coincidência porque, de fato, o Brasil tem tido uma posição de desprestigiar os BRICS enquanto potencial mecanismo de construção da multipolaridade, ok? O Brasil já declarou publicamente várias vezes que é contra quaisquer iniciativas que promovam a desintegração global, então ele é contra utilizar os BRICS como um anti-G20, como um bloco anti-ocidental. É claro que nós vimos declarações do Putin que vão no sentido de que o BRICS não é isso, mas nós que trabalhamos com informações um pouco mais privilegiadas, sabemos que as potências contra-hegemônicas estão trabalhando o BRICS sim como uma alternativa às organizações e instituições internacionais controladas pelo Ocidente, tá? É assim que as coisas são. Não interessa o discurso público, interessam as coisas como elas são e as coisas como elas são são a transformação dos BRICS em o núcleo da construção de mecanismos anti-ocidentais. E não era essa a intenção original, não era essa a intenção da Rússia quatro anos atrás, três anos atrás. Mas a necessidade acaba falando mais alto, ok? E o Brasil já se posicionou várias vezes contra isso. O Brasil é 100% ONU, 100% FMI, Banco Mundial, OMS, G20, G7, né? Etc. Isso aí é a perspectiva, é o horizonte que o Brasil tem nas relações internacionais. Então, por coincidência, o Lula não estará presente nos BRICS, mas estará presente no G20. É o único chefe de Estado dos BRICS que não vai se fazer presente. Modi estará lá, inclusive um outro evento bilateral importante pode vir a ser uma reunião bilateral importantíssima entre o Modi e o Xi Jinping resolvendo aí um dos grandes calcanhares de Aquiles dos BRICS que são essas tensões subjacentes entre Índia e China. O chefe de Estado do Emirado dos Árabes Unidos já chegou dois dias antes inclusive para conversas bilaterais também no âmbito energético nós teremos a presença ali do Massoud Pezeskian nós teremos a presença de todos os chefes de Estado dos BRICS com exceção do Lula. Até mesmo muitos chefes de Estado tanto de candidatos oficiais como não oficiais estarão presentes se eu não me engano são mais setenta delegações eu não sei se todas provavelmente nem todas as delegações estarão com chefes de Estado mas muitas estarão nós sabemos que o Lukashenko estará presente vários outros chefes de Estado estarão presentes nessa cúpula dos BRICS menos o Brasil o Brasil será nisso daí uma exceção e vocês viram que eu falei que o Brasil estava votando contra o ingresso de Belarus nos BRICS a realidade pessoal é que por conta dessa perspectiva antimultipolarista do Brasil perspectiva para a qual há muitos alertas ok tu tem um alerta ali do professor Meunitzuk que já comentou que existe um trabalho de ONGs que atuam junto com órgãos públicos brasileiros essas ONGs que atuam junto com órgãos públicos brasileiros são financiadas a partir do ocidente e elas sempre empurram na direção contrária dos BRICS para fazer relatórios fazer estudos de caso dar opiniões né que vão na direção por lá os países dos BRICS não respeitam os direitos humanos os países dos BRICS não são democracias etc sempre empurrando né e isso envolve aí tentar influenciar o congresso o executivo né os ministérios por exemplo influenciar órgãos do judiciário né influenciar o STF o MP etc para que haja aí a construção de uma atmosfera anti BRICS no nosso país é e o Brasil dá ouvidos a essas iniciativas né o Brasil dá ouvidos a essas iniciativas vai tentando adiar todas as os impulsos dos BRICS vota contra muita coisa pelo que a gente fica ouvindo falar e a expectativa da Rússia por exemplo é de que a chefia do Brasil nos BRICS em 2025 vai ser um período em que a tendência é que o BRICS esfrie um pouco porque né a cabeça dos BRICS naquele período estará mais interessada em sentar em cima e desenfatizar o BRICS enquanto alternativa ao ocidente que é como os BRICS estão tentando se fortalecer no momento atual ok então assim pessoal como um episódio aí das Pílulas Vermelhas prévio à Cúpula de Kazan acho que por enquanto tá bom amanhã a gente já se houver de manhã né ou no caso a gente pode amanhã fazer a Pílula Vermelha ali às 4 da tarde né pra ver as novidades que vão rolando ao longo do dia e aí a gente faz uma nova Pílula Vermelha com atualizações é isso pessoal até a próxima Música Obrigado.